Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é segunda-feira e, gente, vou gravar um vlog pra vocês de faxina de fim de ano. Aquela faxina que a gente mexe com tudo. Sabe quantas horas que são agora? 6 horas e 15 minutos. Eu levantei 5 e meia, porque meu marido foi na consulta que ele tem anual. E aí eu levantei e fiz o café pra ele. E já vou começar pra batir, né? Porque pra eu terminar rápido também, né, gente? Pra eu não ficar o dia inteiro mexendo com a casa. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá e bora começar. Então não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações e bora pro vídeo. Ó, gente, nosso quarto tá assim, ó. Eu vou tirar aqui tudo, lavar também o hidredom que tá precisando já. Eu vou tirar todas as tenhas de aranha que fica, né? E depois limpar também as janelas por dentro e por fora jogar água, tá? Ali também tá tudo pra poder colocar pra lavar. Aqui na sala até que não tá muito cheio de bagunça não, sabe? Aqui é aspirar o sofá, tirar a poeira. Também fazer a mesma coisa aqui pra tirar as teias de aranha e lavar também a janela e a porta. A cozinha tá um pouquinho bagunçada, né? Tem a vasilha pra lavar aqui que a gente jantou ontem. Eu vou dar uma geral no meu fogão que tá necessitado já. Eu tenho um vídeo já só sobre o meu fogão, tá? Como é que eu limpo. Limpar as armárias por cima, geladeira, tudo aqui, tá? E ó, aqui no meu escritório a mesma coisa. Eu tenho que tirar aquelas coisas ali daquela cama ali pra lavar. Limpar aqui também, tirar a poeira das maquiagens. Aqui também. E também vou lavar roupa hoje também, tá, gente? Lavar o banheiro daquele jeito, lavar toda a cerâmica, tudo bonitinho, tá? Então tem muito trabalho pra gente aqui hoje. Quer dizer, pra mim hoje, né? Aí tem aquelas roupas ali pra lavar, dar organizada aqui nesse quarto também. E é isso, gente. Bora começar essa faxina de fim de ano. Ó, gente, já coloquei dois adredosos aqui. O tanto do solteiro que tava lá na cama de solteiro quanto o nosso. Que aí, solteiro já vou guardar já. Que ele tava aqui desde quando a prima do meu marido veio aqui e fica com a gente uns dias. Então, já coloquei já pra poder lavar. E agora eu vou começar já a tirar todos os negócios da parede. Então, bora lá. Meninas, eu vou fazer uma misturinha aqui caseira pra poder limpar os vidas por dentro da jamela e da... Da... Da porta, tá bom? Aqui tem cinco litros de água, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho de detergente de coco. Ó, é no olho, tá, gente? E colocar um pouquinho de álcool, tá? Aí essa é a misturinha caseira pra limpar por dentro. Aí passa com a esponjinha e depois vem passando o copano úmido, tá? Tá? Eu não sei. Eu não sei. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E terminando as 5 horas da tarde. Vocês acreditam nisso? Mas graças a Deus. Casa limpíssima. Gente, vou mostrar pra vocês. Só não vou mostrar o quarto. Porque meu marido tá dormindo. Pra ele poder trabalhar. Então é mais o quarto. Vocês viram. Eu limpando as coisas. E eu só troquei todas as roupas de cama. Limpei o guarda-roupa. Enfim. E fiz as coisas que eu mostrei pra vocês. Eu vou mostrar o restante da casa, tá? Ó, gente. A sala. Pode só colocar as almofadas aqui. Porque eu lavei também. Aqui fora a gente colocou... Pisca-pisca na janela. Pro Natal. Porque a gente não tem rávore mais. Ai. Aqui na cozinha, gente. Tudo limpinho também. Tá minha água ali, ó. Meu fogão mega limpinho. Ai, que maravilha, gente. Olha. Tudo certinho, limpinho. A mesa eu vou arredar lá pra cá de novo. Os armários também todos limpos. Uma geladeira também. Aqui no carro também eu troquei a roupa de cama. Olha como é que ficou bonito esse vermelho, gente. Deixei as almofadas daquele jeito. Eu já achei que ficou melhor. Arredei um pouquinho pra cá esse... O meu negócio. Meu marido tava estudando aqui. Então, por isso que... Tá mais bagunçado agora. Já seco o meu dredom. Tenho que guardar o espirador. E aqui também eu dei uma organizada nas coisas também. Ó, limpei lá. Organizei aqui. Eu deixei só o cesto de roupa limpo. Olha que lhe direitinho sem nada. E a ração do lock. As janelas e as portas também todas limpas. Banheiro também, gente. Limpinho. Só falta colocar a toalha aqui, ó. De rosto. Mas tá todo limpinho também. E aqui fora só falta barrer e jogar água aqui mesmo. E catar as roupas também. Que a azupra já deve ter secado. Bom, meus amores. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa faxina de fim de ano comigo. Olha aqui, gente. Toda assumada. Não esqueçam de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo. Fico com Deus. Um beijão. E tchau, tchau.